Música Queridos telespectadores do canal do Liegio Eu reuni a família toda aqui da websérie virtual que a gente faz Para poder fazer um vídeo de final de ano Está chegando ao fim de 2017 Foi um ano bastante atribulado Mas foi um ano bastante interessante A gente já está na segunda temporada da série Estamos encerrando a segunda temporada Vamos iniciar a terceira Depois desse período de festividades E eu resolvi reunir todo mundo aqui Para poder estar fazendo esse vídeo De encerramento da segunda temporada E também de final de ano do canal do Liegio Eu agradeço a todos que têm assistido os vídeos do Hoje Tem Trovoadas Do Pancada de Chuva Os vídeos tutoriais que eu tenho postado E também aqueles que têm assistido aos vídeos da websérie Espero que vocês estejam gostando Do formato que a gente está executando Beleza? Aqui a família aumentou A família não websérie No começo era eu A Agatha A Penélope A parte o Pierre Depois o Vander Que era pequeno A gente cresceu ele E agora ele é um adolescente E agora na segunda temporada Oficializamos a Iris E temos também a Babi Que é a namoradinha do Vander Que está aí para vocês E vocês já conhecem Então resolvi reunir todo mundo aqui Para a gente poder fazer Deixar essa mensagem de Feliz Natal Que 2018 seja um ano bastante próspero para todo mundo Que todos os objetivos do canal A gente vá conseguindo realizar aí Estamos aí rumo aos 500 inscritos Eu não me esqueci não galera E quando completar o escrito de número 500 Eu vou fazer O sorteio daquela miniatura do Fiat 500 Conforme eu já falei para vocês Então É isso aí galera Vamos curtir esse período de festividades com sabedoria Com responsabilidade sobretudo Se bebê não dirija Nem pegue estrada galera Se forem viajar Viajem com planejamento Veja o Natal Na verdade é segunda-feira Então tem tranquilidade para viajar Você tem dois dias aí para você pegar a estrada Não tem necessidade De você viajar em cima da hora Cansado com sono Nem fazer as coisas correndo Beleza? Vamos aproveitar esse período aí De mais um nascimento do menino Jesus Nas nossas casas Para a gente poder confraternizar Fazer a comunhão em família Está todo mundo junto E felicidade acima de tudo Ok? Vou passar a palavra aí para a matriarca dessa família E agora é contigo meu bem Bom pessoal O que eu desejo de hoje é que esse Natal seja com muita paz Harmonia entre as famílias Entre as pessoas Que o mundo se solidarize com as pessoas menos favorecidas E que 2018 Seja repleto De também De muita conquista E de muita perseverança Porque A gente está vivendo um momento muito difícil E as coisas tem que Melhorar E a gente tem que fazer por onde Ano que vem 2018 É ano de eleição Vamos escolher o nosso novo presidente Então a gente tem que Ter consciência Do que a gente vai fazer Porque Do jeito que está Não pode ficar E Nós Temos o poder na mão Que é O voto E se a gente Fica reclamando Dos políticos Que a gente coloca lá Sinal de que a gente está votando errado Então eu acho que 2018 Ele promete coisas muito boas Falando de área astral Vai ser regido pelo signo de Sagitário E Quem for Sagitariano Capricornando E Pisciano Vai ser um ano de muita sorte para essas pessoas Porém Não quer dizer que os outros não sejam Mas Sagitariano é um signo muito forte E Por mais que Você tenha Assim Gosto Espírito aventureiro Como fala Sagitariano É um signo muito justo Eu sou suspeita de falar Porque eu sou a Sagitariana Então Nós somos muito justos Eu sou muito justa Então galera Um excelente Natal para vocês Obrigado por acompanhar A nossa websérie A gente vai continuar Fazendo a websérie Para vocês Está aqui todo mundo Os nossos personagens Nossa família reunida E que em 2018 A gente consiga Atingir aí A meta De inscritos De Ter Mais histórias Interessantes Se vocês tiverem alguma sugestão Coloca aí nos comentários E eu gostaria De quem estiver Assistindo esse vídeo E quiser dar um apoio Para o projeto Baú empoeirado Da Jay Agatha Para retornar Está aberto A negociação Tá O programa fez Muito sucesso Mas tem dois anos Que saiu do ar Eu gosto muito De fazer isso Como DJ Eu gostaria muito De ter apoio Para manter Isso no ar Então se você Estiver interessado Gosta de flashback Conheça alguém Que possa Nos patrocinar Isso vai ser muito legal Então um excelente Natal E ano novo Para vocês E um beijo Da Jay Agatha A DJ que faz Miau É isso aí galera Quem quiser Ser patrocinador Do canal Estamos aí Está aí na descrição Do vídeo Como é que faz Beleza Quem está gostando Da caminhada Da forma como As coisas estão sendo Conduzidos Comentem aí O que vocês acham Da parte Do Pierre Da Iris Da Penelope Do Vander Da Babi E Da gente mesmo Beleza Se quiser E dar sugestões Também De episódios Para a gente fazer Eu tenho tentado Abordar uma temática De coisas mais atuais De questões cotidianas Estou abordando De tudo um pouco Aqui A gente tem aqui Dentre os personagens Tem personagem Que é Homossexual Tem personagem Aqui que é jovem Tem personagem Que é mais velho A gente está Tentando Trazer Essas coisas Do cotidiano E abordar Uns temas Interessantes Até para a galerinha Que gosta de ver Essas coisas Para poder Ficar antenada No quanto é Importante se cuidar E ter responsabilidade Responsabilidade Acima de tudo A gente encerra Desejando a todos Um excelente natal E um ótimo ano novo Um excelente 2018 Perdão galera Um excelente 2018 E eu Fui